Oi, cara de boi! Eu tava aqui pensando com meus parafusos, cintos, sérios, sabe? Eu fiz um exercício interno e eu queria fazer esse mesmo exercício com vocês. Um, pão chinelo, dois, três, pão chinelo, quatro. Calma, não é esse tipo de exercício. Eu quero que você agora pense em três coisas que te fazem feliz na vida. Pensou? Escreve aqui no comentário quais são essas três coisas. Agora, as minhas três coisas favoritas que me deixam mais feliz na vida é comer, comer e comida. Já deu pra entender que eu gosto muito de comer. E é a coisa que mais me deixa feliz na vida. Como comer é uma parte muito importante da nossa vida, eu pensei assim, Hum, por que a gente não deixa um pouco mais divertido, um pouco mais animado, com ideias bem práticas e fáceis? Então é isso, gente. A ideia é deixar o que a gente ama melhor ainda. Inclusive, são ideias que não vão valer só pro seu dia a dia. Se você quiser fazer uma festa, receber os seus amiguinhos, fazer um monte de coisa, vocês vão conseguir fazer isso e tudo vai ficar tipo... Ah, que lindo! Então não tem como você não gostar desse vídeo. Por isso, já deixa o seu joinha aqui embaixo. Olha lá, ó, 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 ó. 150 mil likes nesse vídeo aqui, ó. E eu faço um outro vídeo com outras ideias bem fáceis. Pra deixar a sua comida ainda mais legal. Se inscreve no canal se você acabou de chegar por aqui. Seja muito bem-vinda. Bem-vindo. E vamos nessa! Pra primeira receita, eu vou usar dois ingredientes só, que são os meus preferidos da vida. E se você nunca comeu esses dois ingredientes juntos, você tem que fazer isso, porque é a melhor combinação do mundo. Você acredita em mim? Nossa, eu tô dando minha palavra aqui, ó. Primeiro eu peguei uma banana. E fui cortando ela em fatiazinhas, assim, ó. Como a gente sempre costuma cortar banana mesmo. E aí eu peguei alguns morangos e também cortei ele em fatiazinhas, deixando mais ou menos da mesma grossura da banana. E reparem que eu já fui tirando a bundinha do morango, porque essa parte a gente não vai usar. Então, isso eu já comi com antecedência. E fui intercalando ali, ó. Uma banana, um morango. Uma banana, um morango. O tempo todo, assim. Banana, morango. Deu pra entender, né? E ao mesmo tempo, eu já fui circulando ele no prato, assim, ó. Com bastante cuidado pra deixar bem bonitinho. É bem rapidinho, gente. É muito legal fazer isso. É muito mais divertido do que você fazer uma simples salada de fruta. Tipo, ai, que sem graça. Quando acabar todo esse círculo de banana, morango, eu peguei um outro morango inteirinho e cortei um pedacinho dele na frente pra fingir que é uma boquinha aberta. Coloquei ali uma linguinha feita de morango também. E grudei com palito de dente duas uva-pastas que foram o nosso olhinho. E aí ficou a nossa serpente da banana e do morango. E ficou tão bonitinho, gente. Dá vontade de comer tudo. Ou não. Ou dá vontade de deixar ali pra sempre. Mas eu comi tudo. A primeira coisa que eu fiz pra essa receita é colocar as salsichas. Aqui em Curitiba a gente chama de vina. Pra cozinhar. Deixei ela ali na água fervendo. Enquanto isso, eu peguei algumas fatias de queijo. Queijo normal, mas você pega o queijo que você quiser. E comecei a fazer um desenho nele. Foi tipo assim, é como se fosse uma gota. Só que ela não termina tão em ponta. Dá uma olhada aí que eu não sei explicar direito. É como se fosse uma orelha de cateourinho. Qual que é o cateourinho que tem orelhão? O cateourinho é a salsicha. Então eu cortei várias orelhinhas. Pensando que cada cateourinho que eu for fazer tem que ter duas orelhas, né? Isso é meio padrão. Então eu pensei assim, vou fazer três cateourinhas. Então eu tenho que ter seis orelhinhas. E com o restante de queijo que sobrou, eu peguei esse meu medidor aí. Você pode pegar qualquer coisa, uma tampinha. E eu fui fazendo bolinhas. Eu fiz também seis bolinhas. Peguei ali o meu pão para hambúrguer. É, não é pão para cachorro quente, não. É pão para hambúrguer. Abri ele, passei requeijão dentro. Você pode passar maionese se você quiser ou o que você quiser. Mas eu não tinha maionese. Por isso eu coloquei requeijão. Como vocês podem ver, eu não cortei o pão do hambúrguer até o final. Eu deixei ele lá e botei a vina lá dentro. A salsicha, no caso. Botei as bolinhas de queijo também. E botei duas rodelinhas também de azeitona preta. Eu usei uma azeitona só. Eu cortei ela em três partes. As partes que ficaram o que eu coloquei no olho. E a parte da bundinha da azeitona eu botei como focinho. E ficaram cachorinhas. Olha que coisa mais linda. Olha, eles estão comendo o xinho. Tão bonitinho, gente. Esse é fofinho. Esse não deu muita vontade de comer, porque é muito lindo. Dá vontade de colocar num quadro e guardar para todos sempre. Imagina você fazendo uma festa de aniversário e recebendo as pessoas com cachorinhas. Para essa ideia, eu cortei algumas rodelas de pepino. Só que, na verdade, depois eu acabei não usando a rodela de pepino, porque ela ficou muito grande. Então, você ignora toda essa parte. E presta atenção só nessa aí, que eu estou tirando o miolo da rodela de pepino e deixando só a casca. Essa casca, lá no futuro, vai servir como o rabinho dos nossos ratinhos. Então, eu tiro o miolo do pepino e eu como, para a gente não desperdiçar. E eu deixo separadinho ali. Peguei também alguns tomates cereja, que são esses pequenininhos. Cortei ele. Eu comi a parte da frente. Nossa, a gente faz a receita e vai comendo tudo, né? E deixei a bundinha do tomate ali para a gente usar depois. E aí, eu peguei esse pãozinho, que eu não sei como é que chama na cidade de vocês, mas aqui ele é... Eu também não sei como é que chama aqui. Então, primeiro eu fiz um corte na frente e depois eu fiz um quadradinho e tirei esse miolinho. No corte da frente, eu coloquei duas rodelinhas de cenoura para ser as orelhinhas. Que eu ia usar o pepino no caso, mas o pepino era quase do tamanho do pão, então não deu certo. Dentro ali do quadradinho, eu coloquei um pouco de patê, desses prontos. Coloquei queijo ralado também. Aí, espetei um tomate, a pontinha do meu tomate. E fiz uma bolinha ali na frente, duas bolinhas. E coloquei duas pimentinhas. Se você não gostar de pimenta, você tira o pimenta na hora de comer. E tira o palito também. Não esquece de ter um palito ali. Coloquei o rabinho do pepino e tá praticamente pronto o nosso ratinho. Olha que coisa mais linda, gente. Eu acho que esse é o meu preferido de todos. Dei uma gratinada ali, só pra dar uma cor, dar uma derretida no queijo, mas essa parte é muito opcional. E aí, eu fiz a mesma coisa nos outros ratinhos. Ai, gente. E o mais legal é que, além de ficar bonitinho, ficou muito gostoso. Quando vocês forem comer, como inclusive a parte da cenourinha, a orelhinha. Porque ela dá uma crocância e fica muito bom. E agora, eu peguei esse ovo. Ele tá cozido já, então eu já cozinhei ele, já deixei esfriar. E fui tirando a casca com cuidado pra não estragar o ovo, digamos assim, né? Tirei toda a casca e depois com uma paquinha eu cortei a parte de cima. Vocês viram que eu fui cortando, girando? Desnecessário. Não precisa fazer isso. Vocês podem só cortar fora mesmo. E aí, eu separei a parte branca da parte amarela do ovo. Separei com cuidado, porque se você quebrar o ovo, a parte branca, ou você rasgar, você já não vai conseguir fazer a ideia que eu vou te mostrar agora. E dentro de uma sacolinha, eu fui colocando toda a parte amarela e deixei separada a branca. Coloquei também ali, ó, uma colher de requeijão, que fica muito bom. Mas, se você quiser, você preferir, você pode colocar maionese, que fica, na minha opinião, até melhor ainda. Só que eu não tinha maionese. E eu fui misturando tudo até virar essa pasta amarela. Cortei o fundo do meu pacotinho e deixei lá separado. Enquanto isso, eu peguei a parte maior do meu ovo branco. Peguei uma cenourinha e cortei ela assim, ó, em três partes, pra parecer um pezinho. Coloquei o creme amarelo dentro da parte maior, assim, ó, sobrando um pouquinho pra fora. E aí eu encaixei meio dobradinho a parte de cima. Ficou como se fosse o ovo com a gema, só que um pouco aberta. Vocês viram que eu coloquei uma gotinha ali, ó, desse creme amarelo lá embaixo pra segurar o ovo? O que não deu nada certo. Porque ele começou a deslizar e começou a cair tudo. E na hora eu fiquei tipo, ó, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu não parei pra pensar que eu poderia, tipo, cortar um pedacinho do ovo lá embaixo. A bundinha dele, pra ele não ficar redondo e ele ia parar certinho. Em vez de tentar grudar ele com o creme. Então vocês podem tirar uma partezinha, deixar ele reto, que ele vai parar. Coloquei ali uma cenourinha pra seu biquinho. Duas bolinhas de pimentinha dessas pretinhas. E pronto! Você tem um pintinho saindo do ovo. Tão bonitinho, gente. Quem não quer tomar um café da manhã com isso? Não é gracinha? Um beijo. Tchau! Tchau! Tchau!